Fechamento de 24 horas ocorreu, salvo engano, dia 31, passado agora, que ocorreu o fechamento de 24 horas. Então, 24 horas, na época que foi criado, era um pronto atendimento, e precisava ser criado na época para atender a nossa população. O Hospital São Paulo não dava conta da demanda, e aí foi criado o pronto atendimento 24 horas, onde atendia toda a nossa população, e assim, tem um gasto. Todo o benefício à nossa população tem um gasto. Mas, na época, esse gasto era pago e ninguém reclamava. O benefício era dado à nossa população. O benefício do 24 horas está ali, que as pessoas, quando precisavam, com urgência e emergência, elas eram atendidas no 24 horas. Aí, se tivesse algum caso mais grave, eram encaminhados ao Hospital São Paulo. Tirava as filas existentes no Hospital São Paulo, e eram atendidas no 24 horas. Eu, muitas vezes, na época, com crise de rim, ou algumas coisas, ou pressão alta, eu fui atendido no 24 horas. Até, teve algumas pessoas aqui que trabalharam no 24 horas, que estavam aí, e ninguém queria o fechamento do 24 horas. Nem as enfermeiras, nem os médicos, nem ninguém queria o fechamento desse benefício que é dado à nossa população. É um benefício que é dado à nossa população pelos impostos que paga, pelo que gera para o nosso município. Quem tem plano de saúde, vai consultar com o plano de saúde. Quem não tem, ele tem que recorrer a algum lugar. Como o Hospital São Paulo demora muito, então, o 24 horas era a solução na época, e foi sendo a solução. E eu, há seis anos, já comentava que estavam querendo fazer o fechamento do 24 horas. E aí, eu era questionado, muitas vezes, nessa tribuna, porque eu falava do fechamento do 24 horas. E o zum zum andava. E aí, o Miri não teve coragem de fazer o fechamento do 24 horas, começou com 18 horas, 16 horas, e assim foi indo. E aí, até que, esse ano, resolveram fechar o 24 horas. Tirar um benefício da nossa população mais carente. Tirar o benefício da nossa população que precisa. De um atendimento de urgência, de um atendimento de emergência, naquele momento. Tu não pede para ficar doente. Tu não pede para ficar doente. Tu não pede para ter dor. Então, nós tínhamos aonde recorrer no município de Xancherê. E um atendimento rápido. E como, com uma administração anterior, conseguiu manter o 24 horas. E a administração atual não consegue manter o 24 horas. O que tem de errado nisso? Qual o erro que tem? Aumentou a arrecadação do município? E se fecha o 24 horas? Que era um grande benefício para a nossa população. A saúde, tem muitas coisas dando certo? Tem. Mas tem muitas coisas que precisa melhorar muito. Nós temos aí pessoas com 4, 5 anos com cateter. Não tem como tirar um cateter há 4, 5 anos. 3, 5 anos. Estão aí esperando. Não tem dinheiro para fazer a operação. E aí acaba morrendo na fila. Claro. Nós queríamos resolver essa situação? Com certeza que queríamos. A culpa era de quem? Então é complicada essa situação. E a nossa população clama por atendimento. Não adianta. Os funcionários que, segundo a secretária, tem um grupo aí, que convocaram todo mundo para vir aqui na Câmara, são cidadões. Antes de tudo, são cidadões chancherenses que querem a volta do 24 horas. Querem a volta do 24 horas. Então, assim, eles estão no direito deles de reclamar. Essa que é a grande realidade. Secretário, minha gente, é 24 horas. Secretário não tem hora. Eu estive na administração e eu sei. Não tem hora. É três horas da manhã, quatro horas da manhã, é meia-noite, é uma hora, é três da tarde, é duas da tarde, é uma da tarde. Não tem hora. Secretário não tem hora. Já ganha bem para não ter hora. Né? Secretário ganha bem. É doze pau por mês. Então não tem hora. Secretário tem que trabalhar. E tem que fazer a sua equipe trabalhar também. É doze pau por mês. E tem hora.